O Brasil não esquecerá o presidente Juscelino Kubitschek e os arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Veja, meu filho, estes homens construíram Brasília, a obra do século. Eu sei, mamãe. Eles são os candangos. Daqui a anos, você poderá contar a seus filhos que viu nascer deste planalto deserto esta cidade. E eles vão achar que nós fomos um bocado inteligentes e patriotas. Bem, filho, para festejar o passeio, vamos tomar uma deliciosa Coca-Cola. Adivinhou, hein, mamãe? Coca-Cola grande, refresca melhor. Coca-Cola grande, lhe dá muito mais. Depois de um copo completo encher, aqui dá outro para beber. E aí E aí E aí E aí E aí E aí